Bem pessoal, chegamos ao final desse curso do Nuendo 4 Eu creio que esses topos que foram abordados nessa videoaula Vão muito lhe servir para você trabalhar profissionalmente com o Nuendo Após a parte de mixagem Se você quiser fazer um trabalho profissional com uma gravação de um CD É ideal que você passe para outro processo Que chama-se Masterização Masterização, processo de finalização após a mixagem Algumas pessoas usam até o próprio Nuendo para masterizar Mas eu não recomendo você fazer isso Eu recomendo você estar usando um software específico para masterização Como o Soundforge, como o T-Rex 3, que é um excelente programa E outros demais Se você tiver alguma dúvida com relação ao que eu ensinei Você pode entrar em contato comigo pelo e-mail Ou pelo meu MSN MoronVendas.hotmail.com Ou pelo meu e-mail Vendas.supervideolas.com No mais, eu desejo a você um ótimo estudo Um bom desempenho em seus projetos Eu peço a Deus, em nome de Jesus Que você seja abençoado em toda a sua vida Um grande abraço Até mais Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL